A porrada vai comer hoje, hein? É caçador e cassino, filho. Dois colheiros que batem doído. É. Caçador tá lindo, hein? Forçando muito canto. Indo dentro da cara lá do cassino, lá, ó. Forçando muito canto. Forçando muito canto. Forçando muito canto. Forçando muito canto. Se inscreva no canal. 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 E ele vem, cara, de três cantadas absurdas. Deu 148 primeiro lugar. 193 primeiro lugar. E sábado passado, agora, primeiro lugar de novo com 180. E hoje, primeiro lugar de novo com 215. Rapaziada, já é o sexto colheiro no ano, acima de 200 que eu boto pra cantar. O sexto, sexto ou quinto? Calma aí, deixa eu ver aqui. Ele cantar de novo, cara, de novo, ele canta a roda toda, mano. É coisa de maluco mesmo cantando. Doideira. Achei que até que ele nem ia cantar bem. Achei que ele não ia cantar bem, cara, ele não tá pegando aquele gás de fêmea legal, não. Não tá 100%. Mas mesmo assim eu levei, né? Com a fêmea dele. E o passarinho tava bem demais. Rapaziada, com sete minutos, o fuzil já tava com 110 cantos. Sete minutos. Cantando muito, cantando muito, cantando muito. Só que o colheiro do lado, cara, que tava dormindo a roda inteira, inteira, dormindo sem cantar. O passarinho resolveu, cara, simplesmente pegar um pendão. O cara deixou o pendão dentro da gaola do colheiro, cara. Acabou com o fuzil, filho. Acabou. O fuzil ficou desesperado querendo pegar o pendão. E se perdeu totalmente, cara. Totalmente. Cara, eu fiquei muito puto, mano. Faz tempo que eu não ficava chateado desse jeito, cara. Mas, graças a Deus, do outro lado lá, na segunda marcação, o American Black representou. Né? Mas, porra, foi brabo, cara. Foi brabo, brabo, brabo mesmo. Aí ele foi, ainda deu uns cantos ainda que eu consegui tirar. Consegui botar a mão dentro da gaola lá do cara lá. Dentro da gaola não. O pendão ficou pelo ladinho de fora. Aí eu puxei. Aí o fuzil voltou a cantar. Ainda deu 128 cantos ainda. Ia dar 200 e varada de novo, cara. Por isso que eu fiquei muito triste. Tava cantando pra muito canto. Mas, vamos que vamos. É assim mesmo. Coisa de torneio acontece, né? E agora eu não vou puxar. Final de semana agora eu não vou puxar. Eu vou... Vou viajar com a família, né? Dar um passeizinho com a família aí. E vou estar puxando só na outra semana. Vou ver se eu puxo amanhã o Rei do Camarote e o Clandestino. O Caçador. Cantando bem demais. Cantando muito. Só que já entrou na roda brigando muito. Porque caiu do lado de um coleiro. Caiu não. Eu botei de propósito. Do lado do coleiro Cassino. Do amigo, né? Serginho. É um coleiro que canta pegando também. Canta bonito. Eu achei que ia ser bom. Mas acabou que um ficou brigando com o outro. E um matou o outro. Cassino também não cantou bem. O meu não cantou bem. E ainda deu umas filhotadas pedindo fêmea. Né? Sinal que eu vou ter que aumentar um pouco o tempo de fêmea. Mas é assim mesmo. Pra acertar. A gente tem que testar. Fiz um testezinho com pouca fêmea. E agora eu vou aumentando aos poucos, né? Pra ver o que que acontece. Vamos tentando. Vamos tentando. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pelos likes. Obrigado pra quem ficou até o final aí. Sei que muita gente às vezes abre o vídeo e tal. Vê. Deixa o like. Pá. Depois eu volto. Tamo junto, família. Valeu. Tchau. Tchau.